Música Olha meu, bora bicho! Alô galera, porra caravana de galera da Terra Firme, me rouba logo ae meu, olha ae! Terra Firme, benguim, fui dois, olha a galera do Pará, Pará, Curi na área, olha ae! Inhacapura, vem cá Inhacapura, lá vem Inhacapura, gostou, vou aplaudir Inhacapura! Inhacapura, a filha da dona Maria do benguim, a velha do bengola, olha ae! Carol Inhacapura, candidato tão pronto já, meu? Tudo pronto Tudo pronto, porra essa voz, hein? Porra, Lucão, porra! Lucão é o marido da madame, porra Lucão, tá aí o pratinho, ó! Olha meu, eu tô aqui já com a Carol Inhacapura, Inhacapura agora vai começar o concurso, é ou não é? É isso mesmo, os candidatos já estão todos preparados para o mal iluminado Muito bem, não te perguntei nada, vai é pra ela, meu porra! Vou aproveitar, meu, vou chamar lá o auditório lá de cima, Carol Inhacapura, porra, pra falar com a plateia! Ô Carol, é contigo, Carol, vai Carol! Pare! Pra você ver, meu porra, televisão aqui é tudo mentira, meu, vem cá Carol, vem cá, porra! Carol, fica no lado da madame, tu vai entrevistar ela, fica aqui, porra, pessoal, vem de casa aí, porra, baranóia, né? Baranóia tá cheio da grana, porra! Porra, é um microfone comunitário, bicho, porra! Se você pensa que é a situação da preta na sua casa, meu porra, eu tô usando um microfone pra ela usar, pra todo mundo falar, porra! Olha, é uma câmera só, a gente vai gravar nessa, a gente desliga e grava naquela! É jogo de câmera! Alô, alô, faz de conta, hein, faz de conta, vamos lá! Vamos chamar! Diretamente da plateia, Carol Inhacapura, vai lá! Ok, falsão, e eu estou aqui com a Carol, a minha charada, a caravana do UNA! Carol, diga pra mim, pra quem você tá torcendo? Torcendo pro André Luiz, claro, me vejo comigo junto na caravana! Muito bem, aplausos! E eu estou aqui com o Alexandre, da caravana do Guamá! E aí, Alexandre, tá torcendo muito? Eu tô torcendo pra isso acabar, Roque, eu quero pra minha casa na vez, com essa porcaria aqui, eu prefiro, eu prefiro Gentile! É com você, falsão! Quem disse que não dá? A tia Nete dá! Precisou de dinheiro? A geotagem é com a tia Nete! Aê, galera, bora da sua televisão! É o falsão! É o seu domingão aqui na tela do Paranóia! Vai começar agora, Mal Iluminado Produção, tá tudo pronto, tá tudo pronto, porra ali! Porra, acabou a lua, meu! Não acabou nada, meu! É porque agora, essa é a hora, essa é a hora, porque os caras não pagaram a lua! Porra, tu defendo a energia, meu porra! Porra, que nada! Tá começando Mal Iluminado, hein! Agora é a hora, meu! Mais do que nunca, a hora dos candidatos do Mal Iluminado! Vamos receber o primeiro candidato! Candidato número um! Aplausos para o Mário! Olha o Mário, ele que te pegou atrás do armário aí, Mário! Ora, meu! Beleza, Mário, fica aqui, Mário, fica aqui, vou falar com o divino, vem de quem é a Vanda, qual é o bairro? Vem, Gui! Ora, vem o do Bengola, vamos aplaudir aí! Próximo candidato! Mal Iluminado nos traz agora, ao vivo no Paranóia, é o André! Vamos lá, André! Vamos lá, prazo! Veio de que que era a Vanda, André? Terra firme! Oh, meu! Olha aí! Bairro Paidego é bem ali, hein! DF da área, vamos aplaudir aí, é TV! Me rouba logo! Próximo candidato é o Dan, vamos lá, Dan! Vem pra cá, D'Angelo! Olha aí o D'Angelo aí, boa, né, bicho? D'Angelo, próximo candidato, qual é o bairro? Pratinha 2! Pratinha 2! Me rouba logo! Serve, olha aí, semelhante! Jesus! Pengui! Porra! Meio porra, o que foi que você falou? Falou o quê? Esquadrão! Eu ouvi você dizendo que era uma quadrinha, é isso? Esquadrão! Ah, um esquadrão, diferente! Porra, olha aí! Disputa porra! Pengui, Pratinha 2 e Terra Firme, cadê o grito da galera aí, meu? Bora! Bora! Agora é a hora, mal iluminado, exposição! Vou explicar bem pra você de casa, a lâmpada vai na cara dos caras, vai ficar tudo um breu aqui, vai ficar tudo escuro. Quando a lanterna, a luz for na cara de vocês, vocês começam a cantar música, a galera vai voltar com o celular, cadê o celular de vocês, hein? Aqui o negócio é sério, bicho, os caras estão com a maquininha na mão, vai voltar pra plateia e você de casa vai ajudar pra saber quem é que vai ser o mal iluminado da primeira versão aí, pessoal! Olha aí, meu porra! Eita, atenção, vai começar o programa, vamos lá, mal iluminado!